Tepe-meres! Como é que faz? Tepe-meres! Cara, vai te assustar. Assustou? Ó. Papai! Oi, papai tá aqui. Não, é mamãe. Mamãe? Mamãe? Tá bom. Tepe-meres! Hoje é dia de experimentar o lançamento da Balduco, que se chama Choco Tony Bites ou Panetony Bites. Será que é bom? A Balduco fez um lançamento incrível, que são pedacinhos de Choco Tony e Panetony, que eles mergulham no chocolate, por isso que ele chama Bites, porque são pequenos. Tipo, pra ir comendo, assim. Gente, eu tô muito curiosa de experimentar. É, você também? Mas você não pode comer doce ainda. Como é que a gente vai fazer? Lindo. O negócio que eu fiquei muito feliz é que a Balduco me mandou esse kit pra eu experimentar. E aí eles falaram que o legal é que por dentro continua sendo uma marca muito... Uma marca não. Continua sendo um Choco Tony e Panetony muito fofinho, né? E muito úmido. Que é uma marca registrada da Balduco. Eu vou começar... Vai, eu vou começar com o que eu não gosto muito, que é Panetony. Vai, deixa o melhor pro final. Vamos experimentar, então, o Panetony. Olha que diferença. Peraí. Ó. De uma forma geral, pra gente olhar assim, são padrões muito parecidos de tamanho. Só esse aqui, que é muito pituco. Mas tudo bem, eu entendo também. Deve ser difícil padronizar a Choco Tony, né? Que tem uma massa fermentada ali, diferente de... Difícil de cortar, né? Vamos ver. As minhas considerações, então, pra esse Panetony Bites. Gente, estamos num momento que... Sem ajuda, com o Rafael chorando. Vem aqui, então, com a mamãe. Vem. Vem cá, com a mamãe. Vem. Traz ele aqui. Vem com a mamãe. Você quer vir com a mamãe? Vem. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Ó, vamos lá. Eu dei a infelicidade de comer logo de cara uma uva passa. E isso, pra mim, é péssimo, porque eu odeio frutos cristalizados. Gente, será que eu sou a única nesse mundo que odeia frutos cristalizados? Eu também não gosto. Mas, assim, de uma forma geral, vai. Vamos falar da massa. Tá muito gostoso. É realmente massa ali do Panetony deles. Então, tem muito sabor do Panetony, da Balduco, muito. É impressionante como eles conseguem caracterizar um produto deles perfeitamente. Assim, dá pra sentir e saber que é da Balduco. O chocolate tá muito bem feito, tá gostoso, parece um chocolate de qualidade. Eu achei que ele derrete um tiquinho na mão, mas não é uma coisa que fica melada. Eu acho que é normal, porque tá muito quente aqui. De uma forma geral, eu amei. Agora eu acho que eu vou pirar com o chocotone. Vamos ver. Tem um ponto muito interessante que o Vitor trouxe, que eu fiquei realmente pensativa, é que ele achou que ele fosse comer e fosse ter aquele cleque, né, do chocolate duro por cima. Tipo um bombom, assim. Tipo um bombom, mas eu acho que o objetivo não é ser bombom, porque perde a maciez do chocotone, sabe? Quase que não comporta com o chocotone e o chocolate duro. Tem que ser um chocolate macio. Tá super fácil esse meitano de hoje, gente, tá? Facílimo trabalhar, sim. Então bora agora tentar pro chocotone. Filho, eu posso trabalhar? Você dá a licencinha pra mamãe? Desce? Vamos então para o de chocolate. Olha, Balduco, dessa vez eu tô honrando o designer de vocês. Não tá destruindo. Não estou destruindo, porque tá fácil também de abrir. É, obrigada, filho. Obrigada, vamos abrir. Ó, mas esse você não pode comer, tá? Se você quiser, você brinca com a caixinha. Porque isso eu tô ansiosa, porque é dos meus. É do meu clube, do chocotone. É que eu vou também, porque esse é meu, por favor. Tá abrindo, hein? Não, filho. Esse é só da mamãe. É, filho? Papai vai comer inteiro isso. Sabe o que me lembra? Um pão de mel. É verdade, né? Por causa do chocolate. O chocolate, ele é tão presente que às vezes você nem consegue sentir direito o sabor do chocotone, percebeu? É verdade. Ele quase que mascara. Mas a massa... É, porque é o que eu disse, é tão característico o sabor do chocotone. Você sente muito. Eu achei... Olha que doido. O chocotone é um pouco mais seco do que o panetone. Você sentiu um pouco mais? Não. Não, né? É que eu comi tudo de uma vez, então talvez o chocolate tenha ajudado. Talvez o chocolate tenha ajudado. Eu achei... Talvez seja impressão, ou talvez... Não sei. Mas assim, bastante presença de pedacinhos de chocolate na massa, das gotas de chocolate do chocotone. Tá bem fiel ao chocotone mesmo. Achei um tico seco. Mas realmente, o chocolate ajuda na umidade. Porque causa da gordura, do leite e tudo mais, então ajuda a ser uma coisa bem úmida. É muito bom. Sejamos todos sinceros aqui. Inclusive, o panetone, que eu não gosto de panetone, peguei primeiro uma uva passa. É muito bom. Comeria sim isso aqui inteiro. Você também, né? Com certeza. Você vai comer, né? Eu vou comer inteiro. Que injusto essa vida. Foi engraçado, gente, que rolou uma coincidência muito boa. Que o Vitor, a gente tinha visto esse lançamento, a gente conseguiu comprar online. Foi por 15 reais, né? Que você comprou. Cada um 15. E aí a Balduco mandou entregar em casa. Então assim, foi muito boa coincidência. A gente nem se falou e eles entregaram. Mamã? Jesus amado, gente. Vamos terminar logo esse experimentando que ele tá louco pra comer e ele não come doce ainda. Ó, vamos lá. Vamos por aqui atrás. Eba, foi aqui atrás. Pronto. Eba. Eba. Uuuuh. Considerações finais é que eu amei. Achei realmente muito bom. Acho que é uma coisa muito fácil de se comer. Tipo, sei lá, é diferente de um chocotone que você tem que cortar um pedaço ou colocar num prato. É uma coisa que você come muito fácil mesmo. É até perigoso, né? Porque você vai comer inteiro. Perigoso é esse aqui, ó. Ó, ó, ó esse aqui como ele é perigoso. Suicida. Maluquinho. Enfim, amei mesmo. Acho muito bom. Acho uma coisa que até é menos como forma de presente, né? Às vezes a gente dá um chocotone de presente muito mais pra consumir mesmo em qualquer momento do dia. O que é genial. Balduco arrasou nesse formato. Eu nunca tinha visto. Acho que eles são pioneiros nisso. Eu gostei. Acho que vale a pena experimentar. Eu estou ansioso para assistir uma série como isso. Eu também. A gente vai ter que disputar porque eu quero de chocotone. Bixi, Maria. E só pra gente fazer uma polêmica aqui porque eu adoro polêmica gastronômica que time que você é? Time Panetone ou time chocotone? Eu sou time chocotone pra sempre e pra sempre serei. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal ativar esse sininho pra não perder nada e a gente vê num próximo experimentando. Eu tô amando esse experimentando de Natal. Tchau. Tchau.